Uma questão aí dos treinadores escolherem os elementos que realmente vão fazer as cobranças. É aquela questão, sorte, né? Cada um deverá ter a sorte pra fazer a cobrança de pênalti. E vamos saber quem aqui aí vai depender da cobrança de cada um. Vamos ficar na expectativa porque vai começar, meu caro Domingos. A partir de agora é o Ronaldo Duluzi. Ronaldo na cobrança, prepara a jogada. Ronaldo autorizado no pênalti. A bola não entrou. Perdeu. Aliás, o Zinho tocou, Manuel. E a bola bateu na trave e não saiu. É verdade. O Ronaldo foi, chutou. E o goleirozinho, ele foi com a mãozinha direita. Ela batendo a trave e voltou. E não aconteceu o gol. Portanto, o primeiro pênalti perdido aí pelo Ronaldo Duluzi. Aí vamos agora para a segunda cobrança. Aí já, por esta vez aí do São Pedro. Olha... Aí é com você, Domingos. Lembrando que é uma reclamação aqui. Segura a bola, tinha entrado, mas não entrou não, viu? O Bandeira está lá. Olha o Edivaldo na cobrança aí da equipe do Esporte Clube São Pedro. Lembrando que não foi convertido o gol do Luzi. Agora vai o Edivaldo. Tem o Jair no gol. Prepara o Edivaldo do Esporte Clube São Pedro. E é gol. Aí, portanto, meu querido Domingos, 1 a 0 para o São Pedro. Viu? O Edivaldo aí, né? Converteu o pênalti. Portanto, 1 a 0. Aí vamos aguardar o segundo. Aí o segundo é o Lejma. O segundo é o Lejma aí do Luzi. Que vai fazer aí a segunda cobrança pelo Luzi Esporte Clube Domingos. É, o Lejma se prepara esperando a autorização do árbitro. Agora autorizado. Bateu o Lejma. Para fora. Para fora. O Lejma bateu. Manuel. Mano. E uma bola. Praticamente o gol dele ficou só na pele, viu? Só lá aguardando. E a bola foi se perdendo aí. Por fora. Pela risca de fundo. Sem qualquer perigo para o goleiro aí do São Pedro. Portanto, dois pênaltis perdidos. Aí pelo Luzi. Por enquanto, 1 a 0. Se o São Pedro fizer mais um. 2 a 0. E vamos aguardar mais alguma. Mais cobrança, né, amigos? É, lembrando que o Jaque. Aquele que realmente deu entrevista para nós aí. Jogador aí do Esporte Clube do São Pedro. Vai na cobrança. O Jaim está lá no goleiro do Luzi. Expectativa muito grande da galera do Guará. Ele pediu aqui, principalmente, que a bola tinha rolado. E pediu permissão para o árbitro, o senhor Baio. Autorizado e agora ajeitou. Prepara o Jaque do Esporte Clube de São Pedro. Vamos ver. Autorizado pelo árbitro, bateu na trave. Colocou a bola, mas a bola bateu na trave, Manoel. É, ele chutou bem colocado, só que ela bateu na trave e voltou. Perdeu o pênalti. Aí o Jaque, Jaque, né? Aí perdeu o pênalti pelo São Pedro. É, mas por enquanto, para a cara, continua 1x0, né? 1x0. Se o Luzi fizer, empata. E vai agora o número, aí o Edinho. O Edinho, Domingos. Para o Edinho, autorizado pelo árbitro. Ele voltou. Na trave. Bateu na trave, Manoel. Agora fala. É, o Edinho bateu muito bem. Infelizmente, né? Ela bateu na trave, mano. Ela bateu na trave. Tá certo? Mais um pênalti perdido aí pelo Luzi. E vai agora, já três pênaltis perdidos pelo Luzi. Um pelo São Pedro. Tá 1x0 pro São Pedro. Agora, se fizer, serão 2x0. Olha, Manoel, que magrão da cobrança. Prepara o magrão aí para a equipe do Esporte Clube de São Pedro. Já ele tá lá. Muita expectativa de um lado ou de outro. A galera apreensiva. Preparou o magrão. Bateu pra fora. Mais um perdido, meu caro Domingos. Pra fora, galera. Só fazendo o comentário. Os atletas de Luzi e São Pedro não foram treinados no pênalti. Mano, é da trave, é pra fora. Mas, por enquanto, o São Pedro vai ganhando de 1x0, né? Agora, vamos para o quarto. É o Lala. Camiseta de número 5, Domingos. É para o Lala. E na cobrança. Atenção autorizada pelo árbitro. Expectativa muito grande. Autorizada pelo aguardeiro. Lala. No gol. Empata o jogo. E empatou 1x1. Aí, vamos aguardar o outro batedor, que é do São Pedro. Se fizer, continua com a vantagem. Perdeu em 4. Se o São Pedro fizer, continua com a vantagem. Agora, se perder, continua tudo normal. É. Aí, continua 1x1. Ah, lembrando aí, o jogador Manoel, lateral esquerdo do Esporte Clube São Pedro. Prepara a jogada. Autorizada pelo árbitro. E partiu. Bateu. No canto é gol. Bem batido. Bem no canto. Bem no canto, né? Agora, Domingos e C. Pereira. Se o Luzi perder esse agora, acaba a parada, viu, mano? Entendeu? Acaba. Se fizer, aí o São Pedro fizer, ganha. Se não, continua tudo de novo. Aí, vai depender agora desse jogador, Domingos e C. Se faz ou não, mano. Olha lá, o camiseta número 7, Flávio. Já autorizado pelo árbitro esperma, um pouquinho. Chamou atenção aqui, principalmente. Tem gente lá. Expectativa muito grande. É. Aí, o Domingos e C. foi bem... Está na mão. Aliás, está no pé do jogador, camiseta número 9, cabeça. Lembrando que o Luzi fez dois gols aí nos cinco pênaltis. Perdeu três. E a equipe do São Pedro perdeu dois. Fez dois. E tem o... A responsabilidade está na mão agora do cabeça. Jogador do São Pedro. Centroavante, né, mano? E também do Jair. Vamos ver o que vai acontecer. Preparou o cabeça. São Pedro é campeão. Acabou. 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 São Pedro, campeão dos 52, 12 mil e 22. Cabeça. Pedalidade bem cobrada. E não teve nada para o goleiro. Tornou-se campeão. 12 mil e 22 de 51. Tornou-se campeão.